Ele está encostando carro ali na igreja grande, da matriz, está encostando um bocado de carro. A polícia já está toda comovida, já está chegando. E eu lhe grito, será que tem algum sobrevivente? Ele disse, pelo visto, disseram que não. Isso repercutiu nacionalmente, eu não tenho certeza se internacionalmente, mas nacionalmente, todos os jornais, foi um desastre muito grande. Foi a pior matéria que eu já tive que fazer. Morreram todos os ocupantes do Boeing da VASP, que explodiu ontem de madrugada ao chocar-se contra a Serra da Aradânia, no município de Bacatuba, na área metropolitana de Fortaleza. Praticamente toda a redação subiu a Serra da Aradânia. Minhas são trabalhacinhas de louco mesmo, sabe? Eu quase todo dia me lembro do acidente. Sem querer, vem na minha cabeça. Minhas são trabalhadas com a Serra da Aradânia, no município de Bacatuba, na área metropolitana de Fortaleza.